E aí pessoal, na semana passada vocês viram que uma das nossas armadilhas capturou larvas de mosquito, então venham observá-las com a gente para fazer a identificação. A morfologia e o comportamento dessas larvas nos indicam que elas pertencem à família Chironomide e provavelmente ao gênero Chironomas. Com o aumento da lupa, conseguimos ver as antenas se movimentando na região da cabeça e na parte posterior dá para ver os túbulos anáis e até o coração batendo. Elas apresentam essa coloração avermelhada, pois são capazes de produzir um composto parecido com a hemoglobina, que armazena e transporta oxigênio dentro do corpo da larva. Dessa forma, elas conseguem viver até mesmo em águas sujas e com pouca concentração de oxigênio e por isso são consideradas bioindicadoras. Talvez isso seja um indicativo de por que a nossa água não estava sendo tão convidativa para o Aedes. Esses bichinhos passam a maior parte da sua vida como larvas e quando se tornam adultos vivem apenas algumas horas ou até algumas semanas e normalmente não se alimentam. Por isso esses insetos são chamados de mosquitos não picadores e não transmitem nenhuma doença a outros animais como nós. E aí, já conheciam esses bichinhos? Contem pra gente nos comentários! Obrigado! 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 Obrigado.